Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que é Dele vem o single amém Somente Dele, mas ninguém Adeus Seja um louvor Se Deus fizer Se não fizer Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar, continua sempre Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der, continua sendo do Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que é Você pode cantar isso Você pode cantar isso Ele vem o single amém Somente Dele, mas ninguém Adeus Seja um louvor Canta aí Canta aí Se Deus quiser Se Deus quiser Se não fizer Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Segura Se a doença vier Se a doença vier Se a doença vier Se tudo der Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Mas o que eu quero Sempre sei Traz Deus Se consegue Eu não adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Mas o que eu quero Sempre sei Tem alguém que nessa noite reconheça a soberania dele Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo pelo que Ele é Mas o que eu quero Sempre sei Traz Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus